Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Sertanejo Nato. Eu sou o Eric Silva e hoje eu vou mostrar para vocês umas obras de arte que esse cidadão faz aqui. Bom dia, seu Manuel. Então, seu Manuel, como é o nome dessa localidade que nós estamos aqui? Sítio São João. Sítio São João. Município de Pombal. Município de Pombal. Seu Manuel, eu estou vendo aqui os artesanatos, os utensílios que o senhor produz. O senhor iniciou, quando você iniciou nessa atividade, quantos anos de idade o senhor começou a fazer as primeiras peças de artesanato? Eu comecei a fazer desde pequeno, que eu morava com a minha avó e ela era luceira, eu já preparava barro para ela. Com a idade de 5, 6 anos já mexia com barro, então eu aprendi muito cedo. Foi. Me diz uma coisa, onde é que o senhor pega essa argila aqui próximo, como é que é? Ela é preciso escavar para chegar nela? Porque eu vi ali que ela, eu vou estar mostrando depois com o senhor lá, no formato natural dela, é bem diferente depois que o senhor passa ela por um processo para afinar? Como é que o senhor pega ela lá no rio? É no rio, é próximo a rio? Como é que é? A gente pega dois tipos de material para se trabalhar o barro. A gente pega na areia, que a areia a gente só encontra no rio. E o barro a gente encontra aqui, nessas partes mais altas do terreno. A areia é para facilitar a modelagem? A areia é para tirar a consistência do barro, porque na maioria das vezes o nosso barro é muito consistente, tem muita liga. Aí a areia é para tirar um pouco da consistência para poder não rachar tanto as peças. Certo. Então, eu gostaria que o senhor mostrasse aí para a gente. Pronto, aí aqui tem peças que eu comecei a trabalhar nelas. Isso aqui foi rodado ontem. Aí aqui eu vou esperar ela secar. Sim. Ela vai secar, vai ficar no ponto dessa aqui. Tem que ser secada a sombra, é isso? Aí depois de seca eu vou lixar, vai ficar com esse aspecto aqui. Aqui já foi só lixada. Isso é uma jarra? É uma jarra batismada. Muito bonita. Aqui é a bacia, aí essa bacia aqui ela está no processo de polimento. Ontem eu já tinha lixado, ela ficou igual a essa jarra. Aí depois ela vem para esse processo aqui, que é o polimento. Ah, quer dizer que essa bem aqui, o senhor já tinha lixado para ficar do mesmo jeito que o vaso. Já, ela ficou do jeito dessa aqui. Ela teve esse aspecto, aí teve esse, e agora ela está com esse aspecto. Ela teve esse aqui e esse aqui. O polimento é para dar mais brilho a peça? É para dar mais brilho. E em cima desse aqui ainda vai ter outro polimento ainda. Outro polimento? Olha, eu vou molhar essa peça com óleo de cozinha, aí eu dou um banho de água na peça. Não pode encharcar não, é um banho de água, mas só para umificar a peça. Aí depois eu vou polir ela com essas pedrinhas aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pronto, com essas pedrinhas aqui, que são enchetes, então eu tenho umas melhores. Vou até pegar aqui. Pronto, eu aguardo aqui. Ah, essa aqui é a pedrinha que eu falei. Eu trouxe essa daqui, essa daqui a gente usa mais para fazer esse acabamento de xícara, que elas são mais fininhas. E essa aqui a gente usa mais para fazer essas peças mais abertas, aí são essas pedrinhas que eu uso. Para dar o acabamento final, né? Para dar o acabamento. Os utensílios que a gente usa para moldar a peça, isso aqui são os cacos, que é logo nas primeiras formações das peças, aí eu uso isso aqui. O caco. Aqui o senhor falou que é uma jarra batismal, é? É, o pessoal das igrejas católicas sempre usa ela para batizar, para fazer batizado. Certo. Meu amigo, e esse é uma panela? É, isso aí é uma panela para feijoada, para servir feijoada. Aí até a concha, aqui no caso, é feita de barro também. É feita de barro também. E a concha. Mas que interessante. Muito legal. E essa aqui é a tampa dela, só que essa tampa aqui, ela rachou, ela vai para o desmancha. Quando racha, a gente tem que desmanchar e fazer de novo, porque não tem conceito, o barro rachou não tem conceito, tem que desmanchar e fazer. Certo. E o senhor acha que essa rachadura aí, o que aconteceu para ter ocorrido dela rachar? Essa rachadura pode ter sido o vento, que também não pode receber muito vento. E domingo, essa porta aqui ficou muito aberta, tinha muita gente aqui, ficou muito aberta e eu não me toquei, era para não ter coberto. Isso pode ser porque o ar, como está muito seio, aquilo seca rápido, né? É, a pressa, a seca de aberta e por isso ela racha. Entendi. Isso aqui é um carnê de barro. E essa cor dele é tinta gel, ela é a base do barro, é do próprio barro. Quer dizer que essa aqui é uma cor e essa aqui é outra, mas é barro mesmo, não é tinta, tinta mesmo. Pronto, seu Manuel. Estamos aqui, né? De frente à argila que o senhor coleta lá em estado natural e depois o senhor passa ela por um procedimento, né? Que ela fica bem fininha. E eu queria que o senhor mostrasse aí para nós, falasse um pouco aí como é que é esse trabalho. No caso, essa argila, ela é passada em uma forrageira para triturar ela, para transformar no pó. Aí depois vai ser peneirada, porque a peneira está lá dentro, mas a gente peneira ela. Essa aqui é a areia que eu falei para você, que a gente pega no rio, ela ainda falta ser peneirada. Essa é a areia? Essa é a areia, que é usada para fazer a mistura. E esse aqui, deixa eu ver se ainda tem uma faca aqui. Não, tem uma faca. Tem isso, tem areia. Mas o barro ele fica igualmente com a areia. Com a areia, depois de peneirado, né? Depois de peneirado. Que ele em estado natural é desse jeito aqui, né? É, desse jeito aí. O senhor pega ele lá. Aí, aí eu quebro ele para ficar uns pedaços menores para ter passado na forrageira. Entendi. Pronto, aqui é o forno. Quando é queimado, eu coloco as peças aqui dentro. Coloco elas aqui, aí cobre com esses capítulos aqui fora. A lenha usada para queimar é essa que você está vendo aí o lado. E aqui, isso aqui, antigamente isso era um barril. Eu ainda tiro o barro dele. Quando é uma quantidade pequena, eu tiro. Ah, o barro para fazer as peças eu tirava daqui? Essa parte dali é barro de louça. Essa que você vê para cá, ela já não é. Porque assim, o barro, o barreiro, ele é uma veia. Ele tem uma tomada que tem barro. Tem outra que não é barro de louça. Aí, aqui nesse caso aqui, a gente não sabe exatamente até onde vai. Porque a gente não tem um negócio para deixar para saber, né? Entendi. A gente não sabe. Mas aí você vai tirando. Se chegar a um barro como esse aqui, que tem pedra e tal, aí não vai servir. Você vai ter que procurar outro lá. Entendi. Mas isso aqui, essa área aqui, no tempo da minha mãe, tudo se tirava barra aqui. Isso aqui foi um episódio que aconteceu com esse trabalho aqui. Essas peças panelas. Elas, pode ser porque elas ainda estavam frias, mas quando eu fui queimar elas estouraram. Elas simplesmente pipocaram no forno. Agora, uma forna aí onde tinha mais de 50 peças, seis peças pipocaram. Tudo feio, tudo no mesmo processo. Aí, umas pessoas falam, o mais velho diz, que acham que é porque elas estavam emborcadas. Elas teriam que estar de boca para cima. Aí, outros falam que eu acredito mais que ia na temperatura. Essas aqui, elas tinham uma espessura mais grossa. Aí, eu acho que ela demorou a pegar a temperatura. Aí, por isso, ela estourou. Pois, seu Manuel, muito obrigado, viu? Agradeço aí o senhor. E eu fico assim, encantado, viu? Quando eu vejo as peças que o senhor consegue fazer ali, utilizando somente as mãos, de se encantar. Eu deixo aí o senhor à vontade para fazer aí algum agradecimento, alguma consideração que o senhor queira colocar aí no final do vídeo. Eu que agradeço a presença de vocês de estar aqui mostrando o nosso trabalho, que já muita gente já nos ajuda nessa parte de divulgação, de mostrar o nosso trabalho. É um trabalho que já tem muitas pessoas que já conhecem. Muito obrigado. 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 Obrigado.